O Grupo de Teatro Monsanense Tuka Tuka está de volta aos palcos. Depois de 35 anos de inatividade, este grupo foi revitalizado e está neste momento a preparar uma peça de teatro para ser apresentada na primeira edição da Feira da Foda. A Alto Ninho TV foi assistir a um ensaio. Quando eu comecei a trabalhar, a pensar, reunir o grupo, foi mais ou menos em novembro, já um bocadinho muito em cima do acontecimento, já ouvia falar da Feira da Foda que poderia surgir. Isto começou-me aqui a trabalhar. Falei com o Presidente da Junta de Pias e ele achou muito engraçado ter um grupo de teatro num sertão tão diferente, mais folclore, bombos, coisas assim desse género e teatro nunca esteve assim incorporado nesse tipo de feira. E ele achou muito giro e então eu decidi fazer a peça em função da Feira da Foda. Então é a nossa foda. A nossa foda, assim se chama a peça de teatro, está a ser preparada desde dezembro e promete deliciar todos os espectadores no dia 25 de março, primeiro dia da Feira da Foda. O que prometemos é realmente mostrar a origem de onde veio a foda. Ouvimos muitas histórias imensas e nós vamos recriar um pouquinho de cada uma, mas a original vai estar aí bem assente. O Tuca Tuca é um grupo de teatro amador de Mazedo, constituído por 17 elementos.